Ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3, aqui em BBQ. No episódio passado, aliás, em alguns episódios atrás, ficamos de descobrir qual era o segredo do Bucky. E é exatamente isso que nós faremos nesse episódio. Bem, aqui estou eu, Bucky. Ah, aí está você então! Ah, eu vou te levar até o local secreto. Incrível! Eu espero que tenha algumas gudogemas lá. Apenas me siga! Tá legal, você que manda. Ah, eu realmente vou te seguir. Parece que o jogo mudou. Virou, não é? Vamos lá, me leve até o local secreto, Bucky, que não seja a... 2.000 quilômetros daqui. Oh, shit! Que isso? What? Isso faz parte da... Pera. Ah, não! Isso é o Yo-Kai da... Ah, eu não quero virar policial. Eu agradeço o jogo, mas eu, sinceramente, não quero. Não estou nem aí para isso. Eu agradeço a trilha sonora e tudo mais, mas... Isso é muito engraçado. Eu vou literalmente ignorar essa parte do jogo para poder... Ai, meu Deus! Os Comanomads! Ok, depois eu vou neles. Está muita coisa acontecendo aqui, mas eu preciso ir atrás dele. Espera aí. Ai, Bucky, aguenta firme. Bicicleta, vamos lá, me carrega. Eu agradeço muito. A trilha sonora está caindo perfeitamente com essa corrida que a gente está fazendo. Bucky, vamos lá. Essa é quase a versão do Rock Balboa dessa música, se vocês me permitem dizer isso. Vamos lá, Bucky, rápido! Não aguento mais! Você é muito lerdo, cara! Por aqui, Amidus? Eu entrei, sem querer. Não sei se era para ter entrado. Era, ok. Oh! Oh, nos encontramos novamente. O que vocês estão fazendo aqui dessa vez? Ah, falando em histórico... cenários... ah... Nessas partes da floresta? Hum, bem suspeito. Você quer ouvir o que eu acho? Ninguém liga, Blunder. Isso nem é um lugar tão incomum assim. Se aquele cara fosse atrás dessas crianças, você sabe o que aconteceria. Ela não está nem aí para o Blunder. Ha, ha, ha. Fode. Você se preocupa demais. Aquele cara é estupro suficiente para tentar envolver crianças inocentes nisso. Ah! Que cara! E nem disso. Eu ia perguntar a eles uma coisa completamente diferente. Eles ainda não saberiam responder, Blunder. Então pare de bancar o tolo. Isso é sério. Ahm... O quão sério isso é? Do que estamos falando aqui? Eu não faço ideia. Vamos lá. Eu vou na frente. Cuidem-se, crianças. Oh. Aí vai ela de novo. Ei, Folly. Me espere. Até mais, Blunder. Quem é mais engravoteado? Ah, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas... Que bom que eles não descobriram. Hã? Então... Era isso que você queria me contar sobre um lugar histórico entre mais? É, claro que sim. Eu não contei para ninguém ainda que encontrei, a não ser você. Especialmente para nenhum adulto. Então, promete que não vai contar também? Ah, eu prometo. Tá legal. Vamos continuar indo então. Ainda não é aqui. Meu Deus, Buck. Isso é um belo de um segredo bem guardado, viu? Eu devo dizer. Para onde você está me levando, cara? Eu estou realmente curioso. Não irando a cabeça... Oh. Isso me lembra muito em OKIWAT 2. Com a tenda do... Do Nathaniel. O Nathaniel. Tadá! Quem você acha? Uau! Isso é... A nossa própria base secreta. Encontrei ela, por sorte, quando eu estava explorando essas redondezas. Hã? Que conveniente. É uma cabana que estava toda velha, então... Eu dei umas arrumadas nela. Ih, levou muito tempo para poder... Polir tudo com o meu cuspe, mas... Eu tenho certeza que está aconchegante com o seu cuspe. Uau! Você se superou, hein, Buck? Não custe para ninguém, tá? É uma promessa entre dois homens. Pode deixar. Eu não vou contar para nenhuma alma viva. Isso me lembra. O avô do Nate construiu uma coisa assim, não foi? É... Cine de Banyan. Está bem parecido. Ele com certeza construiu. Poses secretas sempre têm algum apelo. Não importa a época. Ai, que saudade do Riot 2. Então! Está pronto para um grande tour lá dentro? Pode apostar. E aí? Ok, isso parece legal. Adoro bases secretas em qualquer jogo. Então, aí vamos nós. Na base parecida com a do nosso avô. Tomara que tenha uma coxinha igual ou seja tão boa quanto... É maneira, vai. Tem mais caro também. Da-da-da-da! Cara, que demais! Você botou um monte de coisa aqui dentro. Ah, esse lampião aqui eu consegui ir pescando. E alguém derrubou esse barril aqui? Então eu pensei em trazer para a base. Ah, então... E essa coisa branca aqui? É isso? É só uma pele de cobra. Ah, o quê? Pele de cobra? Eu encontrei quando eu estava aqui na floresta. Pele de cobra. Mas não vá trazendo todo tipo de coisa que você encontrar para esse lugar, tá bom? Sabe, eu tenho um grande plano na minha mente. Um plano? Que tipo de plano? Você vai ver em um minuto. Vamos, vamos até o rio. Ok, você manda, Bucky. Até o rio nós vamos. Ainda bem que é bem aqui do ladinho, então. Só faltava e falava. Vamos até o rio de Springdale! O quê? Então, Nate, você está pronto para trabalhar? Ah, claro! Eu entendi já que nós vamos pescar. Pescar? Cara, você pensa muito pequeno. Olha! Aqui é o meu porto! O quê? Mas você nem tem um barco. E esse é o plano? Nós iremos construir um com as nossas próprias mãos. Nós vamos? Ai, meu Deus. Como exatamente? Bem, eu não faço ideia. Eu nunca fiz um barco antes. Talvez, devessem nos pedir ajuda aos pescadores locais. Para nos ajudar. Nem pensar! Sem chances! Isso estaria significando que colocaremos adultos envolvidos. E não quero que eles saibam sobre nada disso. Ah, certo. Mas, mesmo assim, não é exatamente uma má ideia. Apenas, ao invés dos pescadores locais, teria que ser a loja de barco de North Beach. Vamos até lá, para pegar algumas informações. Ok! Certo, então, eu tenho que ir para a loja de barco, né? Ok, então. Vamos para lá. Ok. Aqui estamos. Finalmente! Parece que não abre a noite. O quê? Ah, não. Calma lá. Eu andei muito o jogo. Não me diz que eu vou ter que... Cadê o botão? Cadê o botão? Ah! Ah! Ah, aqui! Meu Deus! A noite acabou de começar! Eu não acredito. Bom, eu vou ficar aqui. Eu não vou voltar para casa de jeito nenhum. Vou ficar aqui esperando a noite passar pacientemente. Uh! Finalmente! Só levou 40 minutos com o emulador completamente acelerado. Para mil por cento, então. Então, levaria cerca de 400 minutos se eu não tivesse feito nada para chitar e acelerar o tempo do jogo. Bom, ainda bem que eu fiz isso. E o nosso objetivo é bem aqui. Foi aqui nessa prateleira. É! Tá legal, Nate! Seu trabalho é ficar de olho! Ficar de olho? Por quê? O que exatamente você vai fazer? Relaxa! Eu não vou roubar nada! Eu só preciso dar uma olhadinha e ler umas coisas. Me avise se tiver alguém vindo. Ahm... Ah, ok. Essa estante aqui deve ter o que eu estou procurando, não é? Ok, talvez esse aqui? Aqui está! Aqui está! Vamos vir! Aham, aham! Se nós fizermos isso, então conseguiríamos fazer isso e então... Ah, ei, Bucky! Você já acabou aí? Caramba, calma, Nate! Aguenta aí! Então, se fizermos isso... Então, se fizermos isso... Por que o gerente tem que gritar comigo daquele jeito sempre? E fazer vir até aqui só para trazer alguns remos extras? Cuidado! Tem alguém vindo! Anda, Bucky! Tá legal, então... O que eu preciso fazer nessa parte? Ai, meu Deus! Oh, shit! Oh, vocês, garotos! O que vocês fazem aqui em cima? Nate! Vamos dar no pé! Ah, caramba, Bucky! Ah! O que ele fez ali, afinal? Parece que você está lendo alguma coisa só. Ah! Essa foi por pouco! Ah, foi por pouco demais para o meu gosto! Mas graças a isso, agora eu sei que precisamos para fazer a nossa jangada! A nossa jangada... Pode apostar! Se formos fazer um barco, que seja uma boa jangada! Uma jangada! Você acha que podemos fazer isso? E uma jangada caseira seria perfeito! Uma escolha sensacional para fazermos! Pode apostar que vai ser caseira! Não seria divertido se não fosse! Vamos até a base secreta, para que eu possa fazer o brief dos materiais que vamos precisar! Por que vocês não simplesmente não nos mostram o livro com a lista de materiais? Não vai dar! Eu deixei ele lá na estante! Eu disse para vocês que eu não ia pegar nada! Roubar não é nada legal! Isso aí, Bucky! Eu me lembro de tudo, então vamos só voltar para lá e fazer essa lista! Tá legal, então! Yeeey! Bom! Temos uma missão agora, que é voltar para lá e vai ser mais caminho! Meu Deus, como que eu ando nesse jogo? Ah! É muita coisa! Ok! Eu não aguento mais andar de um lado para o outro e eu caio as três, mas... Fazer o que, né? Tá legal! Vamos começar a nossa reunião super secreta de estratégia! Sim, senhor! Primeiro, nós precisamos de alguma coisa para construir a jangada! E são os materiais! Para a jangada, o corpo principal, vamos precisar de um tronco bem grande! E então, para segurar a vela, nós vamos precisar de um galho bem firme! E para fazer o remo, vamos precisar de algum pedaço quebrado! E onde é que vamos conseguir? De onde esses materiais? Se nós formos bem ao fundo da Gloombell Forest, nós provavelmente vamos encontrar tudo! Ah! Enquanto estivermos lá, vamos trazer algumas frutas da floresta também! Ah! Frutas! Não podemos viajar de estômago de vazio, não é? Ah! Ah! Frutas! Eu preferia chocolate da lojinha, mas... Se vamos precisar de frutas, por que nós vamos... Não vamos simplesmente numa loja? É! Você ainda não entendeu! Não faria sentido se nós tivéssemos que comprar para uma aventura! Não seria uma aventura se nós tivéssemos que sair por aí para comprar as coisas! É basicamente o que ele quis dizer! Nós temos que continuar dentro do tema de aventura! Ah! Bem, se você insiste... Meu malbaki, eu sou só um garoto do Japão, eu não entendo muito essas coisas de aventureiro americano! Quem diria que aventuras seriam tão estritas! Tá legal, então! Vamos até a floresta Gloombell! Ei! Eu não gosto muito de como isso está se levando, mas tudo bem! Vamos até uma floresta procurar por materiais! Eu espero que não seja um lugar muito perigoso! Por que eu estou com mal pressentimento sobre isso? Não deve ser só uma floresta normal com materiais no chão e pronto, acabou! Ai, meu Deus! Nossa! Essa com certeza é uma baita de uma floresta! Então alguém precisa deixar alguns caminhos com trilhas e pedaços de pão para não nos perdermos! Ei! Tenho certeza que vamos encontrar todos os materiais que precisamos aqui! Você se lembra de o que precisamos encontrar? Ah, deixa eu pensar! É um tronco grande, um galho firme e... Um pedaço quebrado de madeira! Não se esqueça da fruta! Ai, de banha! Ok, a fruta! Isso é tudo! Ok, então! Vamos começar a busca! Tá legal! Meu Deus, essa floresta é gigante! Olha só esse mapa! E o que é isso? Não é nada? Ok, deve ser o último aventureiro que entrou aqui e morreu, digo... Caramba, cara! Esse lugar é enorme! Olha no mini mapa, cara! Pera, eu só queria colocar... Ok... Ah... Meu Deus do céu! Pera, o que é... Um motismo? O que é que o motismo tá fazendo aqui, BBQ? Hum! Eu não costumo receber visitantes, especialmente humanos! Hum! Você é o humano de Springdale, não é? Ah... Sim... Ah, Springdale! Me traz memórias! Eu sou de lá também! Você é? Que demais! Sim, eu sou! Eu vim para a BBQ para fazer uma... Pelegrinagem de poder, assim dizendo! Pelegrinagem de poder? Eu falei certo! Eu acho que ele quer dizer treinamento! Isso mesmo! É! Por que eu não mostro pra você um pouco da minha força? Ah... Eu acho que já temos uma ideia! Muito obrigado! Os meus bíceps são muito fortes! Você pode ver com uma boa olhada no que eu vou fazer! Ele nem tá nos ouvindo! Oh, shit! Caramba, cara! Oh, caiu alguma coisa! Ah, alguma coisa caiu! Eu dei um bom soco! As coisas caem das árvores quando eu dou bons socos! É sério? O que é isso? Oh! As frutas! Manga verde! Oh! Nós conseguimos algo bom! É! Nós conseguimos mesmo! Mais uma vez! Mais uma vez! Por favor! Eu não posso fazer isso muito! Bons socos como esse gastam muita energia! Mas se você me trouxer alguma coisa pra recuperar minha energia... Eu farei de novo! Eu estou sempre aqui treinando! Para fazer meus músculos perfeitos! Tá legal! Que legal encontrar um yokai japonês aqui! Mas vamos continuar a nossa busca! Meu Deus do céu! Ah! Cuida disso, Nate! Beleza! Nosso próximo objetivo tá... Por que eu posso pular esses troncos? Tá aqui dentro? Ah! Não! Tá aqui! Ah! What the fuck? Ah! Pera! É esse tronco aqui! Ei, Buck! Será que esse tronco aqui vai dar? Ah! Parece bom pra uma jangada pra mim! Só um tronco, tá? Por sinal! Tá legal! E agora... Falta o galho! Eu não sei se a fruta contou! Ou se aquilo era só uma coisinha boba extra aqui na floresta! Então vamos contar a fruta, galho e o remo! Oxi! Ai! Foi por pouco! Ok! Agora, se eu fosse um galho, onde eu estaria? Tem milhares de galhos por aqui! Tudo que eu precisava fazer é arrancar de uma árvore, mas... O que você tá fazendo aqui, cara? Get him, Brock! Rock, bad boy! Ai, meu Deus! O que você faz aqui, cara? Não importa o quanto você bate, o quanto você apoia! E continua de pé! Essa foi a pior imitação do Rocky que eu já fiz, mas tudo bem! Basicamente, ele só tá treinando na árvore, batendo igual... Exatamente igual ao motismo! E... Com sorte, vamos conseguir com que uma fruta droppe também aqui, né? Mostra pra mim, Rocky! Você tá com o treinamento de... Embora você não tenha grandes músculos... Holy shit! Caramba! Você fez a árvore tremer com esses músculos? Valeu, eu acho! E conseguimos três mangas! Maravilha! Tá legal, tá legal! Calma a boca! Já deu o que tinha que dar! Eu adoro você, Rocky! Mas... Já acabou! O seu filme é muito bom, eu devo dizer! Tá? Só pra te elogiar! E agora... Falta o galho e o... O que é isso? Ah... Não, muito obrigado! Falta só o galho e... O remo agora! Aliás, braço quebrado! Então, se eu fosse um galho e um pedaço quebrado de madeira... Onde eu estaria? Ah... É só seguir o mapa! Aqui tem um galho, ok! Ou é um pedaço de tronco? É um galho, ok! Um galho firme! Hum... Nós ainda não encontramos o... Pedaço de tronco! E você acha que encontraríamos nessa floresta, não é? Bom! Tem um monte deles por aí, mas... Eu não sei se são bons e suficientes pra... O remo! Parece que temos... Não temos outra escolha a não ser ir mais ao fundo da floresta! Mais ao fundo? Mas lá é assustador e... Tem neblina e... É assustador e... Nós vamos ficar bem! Nós chegamos até aqui, não foi? Certo! Pode crer! Tem uma ponte ao norte daqui! Podemos cruzar o rio por ela! Tudo bem! Ai, meu Deus! O Whisper tá indo longe demais! Aliás, o Whisper tá sensato! O Buck tá nos levando longe demais! Mas tudo bem! Uma ponte bem ao norte, né? Ai, por algum motivo... Os meus maus pressentimentos estão voltando! Por que será? Enfim, eu poderia terminar o vídeo aqui, mas eu tô muito entretido e quero saber o que vai acontecer! Ok! Vamos para o último material! Beleza! Espera, não se mexe! Buck? Tá tudo bem? O que foi? Vem aqui! Depressa! Ai, meu Deus! What the hell? Olha ali! Uou! Nossa, que susto, cara! Eu juro... Eu... Caraca! O que é isso? Digo... O que é isso? Meu Deus! Ele apareceu do nada, do nada! Ah, mas que sorte, viu? O que é aquele cara? Tinha que dar as caras logo agora! Buck? Quem é aquele cara? Eu já vi ele na floresta antes! No início, eu nem tinha visto o rosto dele! Então, ele olhou pra mim e do nada ele começou a correr atrás de mim! Ele é maluco, cara! E eu consegui escapar dele, mas aquele cara não é nada legal! Então, o que faremos? Eu sugiro que a gente meta o pé daqui! Mas, se fizermos isso, nós vamos conseguir os materiais que precisamos! Buck, é uma floresta! Tem zilhares de florestas por aí! Eu tenho certeza que a gente encontra outro... Se formos com cuidado, para não sermos encontrados, nós vamos conseguir! Faça o que quiser, mas não deixe ele te ver! Ah, ok! Meu Deus, Buck! Eu vou ter que... Oh, shit! Ok, vamos nós! Mais a fundo da floresta! No próximo episódio de Yo-Kai Watch 3! Beijo! uuu!!! Tchau, tchau.